E fala pessoal que eu vou trazer um vídeo bem trazendo pra vocês, China Beyond, isso mesmo, aqui mostrando pra vocês o Renegar, eu consegui ele na roleta, eu tinha 2 mil, eu gastei na roleta, veio ele, então já peguei tudo aqui pra trazer um review pra vocês, não percam o próximo vídeo, vai ser muito foda, vou mostrar um bagulho muito louco, e também vou ensinar como é que faz uma coisa que vocês pedem bastante nos comentários, beleza, como vocês viram aqui ó, como é que fica, quem cai ó, muito louco ó, foda, tem a transformação? É o Renegar Mode, você fica bem rápido, é bem padrão, a maioria já conhece, vamos aqui ao primeiro Jutsu que é o Universal Push, eu não sei usar direito isso aqui, eu acho que eu tenho que tá distante do Nate, é, você tem que tá numa distância, que aí dá dano, ele é bem fraco, então, bem de boa, o próximo é Universal Pull, que eu vou mostrar pra vocês, né, aqui ó, aqui ó, aqui ó, clã, o primeiro aqui que eu, aqui ó, que eu mostrei o Universal Push, agora é o Universal Pull, ele tem que ser de longe, que aí você puxa o oponente pra perto, o nome meu já disse, Universal Pull, pra quem não sabe, pro inglês, tipo, puxar, tipo, sugar, tipo assim, é seu significado, o próximo é o Chakra Pull, ok, vamos aqui mostrar, ele, ele você pega aqueles cabinhos que o Nagato, né, usa, né, pra conectar e tal, pra parar o Chakra da pessoa, que eu vou bater aqui ó, ó, dá bastante dano, e se você aperta o E, você lança na pessoa, beleza, bem legal, ó, o próximo aqui, ó, minha conta ali vai quase morrer, velho, é, não é a minha conta não, é a outra conta do Matheus vai quase morrer ali, a gente tá com pouquinha vida, o próximo é o Chakra Pull Blitz, Chakra Pull Blitz, ele é que nem o Chakra Pull normal, só que, isso aqui você lança um monte de uma vez só, ela fica presa no oponente, que é o penúltimo ataque, que é o All Might Push, vou pôr ele aqui no G, e o último é o Chewbacca do Ensino, eu já vou pôr no H, All Might Push, ele você, tipo, é como se fosse, você vai usar, tipo, uma repulsão, e vai lançar seu oponente longe, eu sabia que ia matar, esse aqui é um dos mais fortes, a maioria usa, dá muito dano, velho, eu já queria pedir pra vocês deixarem o like aí, trazendo aqui pra vocês todo o conteúdo aqui do jogo, ok, e lembrando, se você quiser jogar comigo, entre um servidor 54Y e YU, eu tô num outro servidor agora, porque ele tem pouca gente, 54Y tá bem lotado, tem pessoal me reconhecendo, se me deixa eu ver feliz, vou deixar umas prints aparecendo na tela, pessoal me reconhecendo, bacana, tira seus screenshots, faz um tempinho, mas aí não, acabo não colocando nos vídeos, né, quase que a frequência de vídeo agora vai ser segunda, quarta, sexta, né, ainda, eu esqueço, não percam vídeo de quarta, hein, vídeo de quarta vai ser foda, o último, é o Shibaku Tensei, o Mateus, ele é lançado pra cima, e tipo, vem um monte de blocos, e dá um dano muito forte, velho, é bom pra ser que alterar Suzano, Shukaka, muito bom, que a conta do Mateus, ela perdeu metade da vida, e ó, que ele tem mais de 300 de HP, bem pessoal, esse é o Hinegan, espero que vocês tenham gostado, é o clã Hengoku Gen, não percam o vídeo de quarta, que vai ser muito foda, vou mostrar pra vocês, como vocês fazem uma modificação muito boa no seu personagem, como você conseguir qualquer clã no jogo, ok? Então é isso, eu vou ficando por aqui, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho